Fala aí, irmãos. Eu sou Jesus. Então, esse áudio aqui eu vou postar nos dois canais, tá? O canal de pregação, que é o podcast plano, e o canal de música, que tá aqui, ó, o Fábio Stinco de TR, tá? Porque é um assunto que envolve música, vai ser importante pra você que é músico, principalmente se você for cristão, né? Uma coisa que eu tenho percebido é... eu já tô pra gravar esse áudio já há tempos, mas hoje, cara, vai ser hoje, né? A situação realmente... veio, né, uma situação assim que, cara, tem que ser hoje, vou gravar esse áudio hoje mesmo, né? Então, galera, o que que acontece? Essa divisão entre músicos e vocais, né? É um grupo só, ou seja, é o grupo do Ministério de Louvor, né? Na verdade, esse grupo, né, cara, ele tem, né, cara... Por exemplo, o grupo da mídia, ele tá ligado também, né? Porque envolve a questão do som, né? Mas vamos focar aqui na questão dos vocais e dos músicos. O meu primeiro ministério, a primeira congregação que eu fiz parte, ali, é raro acontecer isso, mas tinha uma organização, uma interação entre músicos e vocais. Se davam bem. Tinha ali, né, uma liderança que, né, o líder dos músicos ali, ele entendia bastante de música mesmo, tá? O cara mexe com gravação e tal. Então, o cara conseguiu, né, fazer a galera se entender, andar na linha, então... E o interessante, cara, é que eles, pelo menos na época, não tinham o mesmo nível musical que temos aqui. Só que a música que eles executam, cara, sai muito melhor. A execução, você vê que sai uma coisa, cara, sincronizada, sai direito, sai bonito, do que nós músicos aqui de outras igrejas que a gente vê por aí. Temos nível superior, ou seja, ah, eu toco mais, né, eu sei mais, mas chega na hora do ao vivo ali, você vê que não fica melhor. Por que que acontece isso, né? Ou seja, é por um motivo muito simples, é a falta da organização. E como nessa primeira congregação que eu estava, havia, né, ah, na verdade até hoje, né, uma... Eles se dão bem, entendeu, o vocal, os músicos, então, cara, mesmo que eles tenham um nível inferior ao nosso, eles conseguem executar a música melhor que a gente, por causa da organização. O que que eu vejo acontecer muito é o tal do playback, né, galera? O playback, cara, ele é legal você usar quando você vai numa congregação, você não conhece ali, cara, os músicos dali, né, você vai de playback. Agora, você usar playback onde você congrega, é estranho, porque você tem músicos ali, se você avisar eles com antecedência, ó, eu quero que vocês tirem essa música, tal versão, tá, tal tom, tá, eles vão treinar em casa. Chega lá domingo, né, você chega ali mais cedo com eles, ensaia, acabou o playback. É, muitas vezes, quantas vezes você já viu, tá tendo playback, de repente o playback para, e aí? A gente quer a música, a gente tem que estar preparado ali, na verdade, cara, tem uma situação que, né, a cantora, ela puxou o playback aí, a música não é conhecida, também não tem obrigação de ser conhecida, ela pode cantar o que ela quiser, só que a questão é que ela acabou que contou com a gente, o playback acabou e ela queria continuar a música. E, mano, nunca ouviu aquela música, mano, a música realmente, ela tem um gênero, um ritmo diferente, né, ela é difícil, tá, mano, não teve como a gente executar ali, ali mesmo olhando a cifra, não teve, entendeu? Ela percebeu e finalizou, ou seja, era uma situação que poderia ter sido evitada, ficou feio para ela e ficou feio para nós, entende? Então, o que eu percebo muito é que muitos querem fazer, né, usar a exceção como regra, ou seja, o playback ali é um recurso que está ali como uma exceção, entendeu? Não dá, não tem como, né, não é possível, então vamos, playback, apesar que nesse tipo de situação, né, o ministro ele pode, né, puxa, né, não vou fazer com as músicas, né, vou cantar aqui um louvor que é conhecido, que ele saiba e tal, para evitar o playback, o playback tem que ser evitado ao máximo, né, mas você forçar ali, né, cara, o playback, ainda mais você contar com os músicos para continuar, nem sempre isso vai dar certo, entende? Nem sempre vai dar certo, tem músicos, cara, que eles, às vezes não estavam de legal, às vezes o cara toca bem e tal, o cara está errando uma música simples, isso acontece, de repente o cara já tocou aquela música, ela conta, às vezes o cara está ali, sei lá, está errando, né, mano, e isso acontece, entende? Imagina, então, você querer uma perfeição diante de uma situação dessa, ou seja, é impossível, muito difícil você encontrar um músico que vai conseguir atender essa demanda, né, a música cristã, ela tem vários gêneros, vários ritmos, cada um tem uma escola musical ali, então não tem como todos ali, mesmo que você feche, vão fechar sempre essa giga, que sempre vai ser essa equipe, eles não vão conseguir atender a demanda, não vão, entendeu? Porque, mano, os carros, a gente não é máquina, a gente não tem como decorar todas as músicas, tá? Hoje em dia está muito alto, né, o medley, né, todo mundo quer fazer medley, né, é uma parada que é maneira, é legal, só que o pessoal viciou, né, então, mano, aí você faz o medley, que você tem que transpor, né, tem que modular o tom, né, cara, é complicado, entendeu? Porque você vai chegar na hora, de repente, você tem que mudar o tom, porque o tom que você tirou do encaixou na voz do vocal, isso vai quebrar, porque a sua cabeça, você já estava com preparo naquele tom que você treinou em casa, entendeu? Eu não estou falando aqui de uma música de quatro acordes, três acordes, isso aí você consegue transpor facilmente, tá? Agora, na hora ali do ao vivo do ensaio, do vamos ver, a situação, ela tem que estar confortável pra todo mundo, não adianta o tecladista saber, conforme já aconteceu comigo, mano, eu não sabia, eu estava no baixo, e aí, mano, eu estava tocando baixo, tipo, cantor, eu não quis saber se eu ia saber executar a música, não, entende? Às vezes não é nem maldade, mas, tipo assim, a impressão que dá o quê? Puxa, que minha voz saia, não quero saber se o fulano vai saber tocar, não, mas que minha voz apareça, né? E congregação, normalmente, está em comunhão, se você não se importa que seu irmão não está conseguindo participar, então, será que Deus está se agradando dessa atitude? Será que o correto não é você deixar de lado a sua vontade e fazer aquilo que vai ficar melhor pra todo mundo? Porque o reino de Deus é isso, é você sacrificar a sua vontade para fazer de Deus, e Deus quer que todos participem, né? Então, assim, às vezes não é por mal, às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, entendeu? É algo que está ali, né, no subconsciente, inconsciente, às vezes não está com a intenção, realmente, de causar esse transtorno, mas acaba causando esse transtorno. Isso é algo que acontece em muitas igrejas, muita congregação, entendeu? Não é só aqui onde eu congrego, né, galera? Então, é complicado, e o argumento fica porque o diabo é líder do ministério de louvor, aí o argumento fica sempre esse. Puxa, mas ele era, né, ele não é mais, né? Será que Jesus não estabeleceu algum arcanjo ali, algum querubim, né, pra estar fazendo essa função? Será que não tem outro agora? Né, então, assim, a gente não pode ficar sempre usando o mesmo argumento, né, que o diabo era ali do ministério de louvor pra justificar os problemas do ministério de louvor. Porque se a gente usar esse argumento, então nunca vai se resolver, só vai se resolver quando o diabo, né, for preso no abismo, né? Então a gente sabe, né, existe sim uma, né, eu não sei se é rivalidade, né, mas o pessoal do vocal dos músicos não se dão bem. A gente consegue perceber que existe esse distanciamento, né, tem uma situação aqui que teve oportunidade para uma cantora, ela não quis saber se os músicos ia acompanhar, ela puxou uma música, daqui a pouco mudou pra outra, e todo mundo errou. Pra não dizer que ninguém errou, o baterista não errou, porque bateria, ritmo, então, se não fugir muito daquilo que você conhece, o baterista consegue executar, mas todos ali erraram, tá? E a voz dela saindo e tal, tal, ela não quis saber se o baixo tava errando, se a guitarra, se o teclado, se a voz dela tá saindo, tá bom. Qual seria a atitude sábia dela? Olha, eu não sei se todas essas músicas aqui vão, né, conseguir executar essa música aqui, essas músicas aqui, nesses tons. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tocar músicas, né, vou cantar louvores a Deus, que todo mundo aqui conheça, tá, acabou. Se ela fizesse isso, tá, os músicos não iam errar. A voz dela ia sair, os músicos não iam errar. O que que aconteceu? A voz dela saiu, só que os músicos errou. Ou seja, a pessoa não se importou se os músicos tavam acertando ou errando. O que importa era que a voz da pessoa saísse. Não o que ela fez com essa intenção, mas é isso que transparece para mim e para toda a igreja. É isso que transparece. E virou um costume tão comum que isso já é normal. Tipo, a pessoa não para pra pensar e, tipo, entender que isso é um problema. Já virou o que todo mundo aceita. Então, tipo assim, já normalizou. Ou seja, o que é errado, normalizou. Você vê o padrão na Bíblia, cara. Você vê quando eles iam inaugurar o templo, fazer alguma apresentação, era cobrado que os músicos tocassem bem, tocassem com harmonia. Era feito ensaio, né. E hoje que a gente... Eu sei que hoje é muito corrido. Na época os caras, tipo, não tinha meio que esse trabalho comum. O trabalho dos caras era servir no templo. Tinha lá os levitas, cuidava dos utensílios. Tinha os músicos, treinava músico, estudava música, criava composições, ensaiava. Os caras se alimentavam dos dízimos das ofertas, que eram, né, naquela... Que era trigo, né, era alimento, né. Ou seja, o trabalhador, diga no seu celular, os caras estão fazendo a obra, né, tem que receber ajuda. Entendeu? Não estão pegando dinheiro ali pra... Não estão roubando a igreja. Só que hoje, a maioria das pessoas, elas têm um tempo corrido. Acorda cedo, né, chega em casa, sei lá, sete, oito horas. Né, não tem esse... Ninguém consegue se dedicar 100%, a não ser o pastor, né. Se for um pastor que se dedica 100%. O cara, a única fonte de renda dele é tirar ali, né... E tá certo, não tá errado. Isso é bíblia, ele tem que tirar ali, né, um valor. Qual é o valor? Não sei. Vai depender da família dele, do estado onde ele mora. Novamente, né, pô, mas não tem... Eu não vejo necessidade do cara tirar 10 mil por mês. A não ser que a igreja tenha um caixa muito alto, né. Se não, né, entendeu? O cara não vai tirar ali. Mas nem todos têm essa situação. Tem uns que, né, acabam fazendo o serviço por fora, não conseguem se dedicar 100%. Entende? E nós, músicos, cara, né, muitos acabam tendo, né, o seu trabalho secular, digamos assim. Alguns não. O meu caso, por exemplo, eu prego o evangelho e sou músico. Toco no secular. Eu até posso tocar no secular, só que eu não fecho com o secular, porque é difícil encontrar um grupo, né, que tem certo tipo de música secular que elas vão exaltar a entidade, ou vão falar de moralidade. Então, esse tipo de música eu não me presto pra fazer serviço. Se for uma música secular que não tá ferindo as escrituras, eu consigo tocar tranquilamente. Então, acaba que eu fico limitado, né, eu prego o evangelho. O evangelho você faz por amor, você não faz por interesse. Nem todo mundo dá oferta. A gente sabe, de vez em quando, uma oferta aqui, uma oferta ali, mas, né, por exemplo, tem um canal no YouTube, né, o canal pequeno, né, também. Mas mesmo assim, né, cara, né, a galera podia chegar junto, né. Então, assim, nem todo mundo acaba ofertando, honrando, né. E não sei exatamente quanto que a igreja ganha aqui por mês, entendeu, não sei. De vez em quando ganha uma oferta, né, mas a gente sabe que não é, né, tipo, o suficiente, o correto, né, que seria. Também não tô dizendo que a igreja, não sei se a igreja tem condição pra isso ou não, entendeu? Deus o sabe. Mas o fato é que nem todo mundo tem esse tempo disponível. E por não ter esse tempo disponível, né, não consegue entregar, né, uma música de qualidade. Entendeu? Mas apesar desse problema, isso se resolve com a organização. Ou seja, calma aí, vamos, né, vamos fazer uma gestão aqui, vamos separar a cota aqui, né, esse tempo aqui vai ser o tempo pra mim, né, tirar, ensaiar, tá, os rouvores, né. Tal horário a gente vai chegar na igreja e tal, vai passar, ou seja, dá pra fazer. Dá pra fazer realmente, só que o vocal tem que cooperar com os russos, que os russos cooperar com o vocal. Se não acontecer essa cooperação entre ambos, então, não é um grupo, mas ficou dividido. Entende? O grupo é mistério de louvor. Ou seja, tem o setor vocal, tem o setor música, ou seja, ambos são, cada um é um braço. Entendeu? Só que o que tem acontecido muito é o quê? A gente vê que tá dividido. Os dois braços estão como se estivessem fora do corpo, né, né, então assim, você vê que não tá interagindo corretamente. Em vez de um braço cooperar com o outro, sei lá, um braço pega, o outro vai lá, tira da mão do outro, sei lá, fica uma... Imagina, né, uma situação dessa. Então, não fica... Bom. Como resolver isso, cara? Quem tem que resolver isso aí, obviamente, né, a liderança, cara, o pastor líder, cara, ele não... Nem todo pastor entende música, também não tem obrigação de entender. Então, cara, isso vai também da responsabilidade, né, da pessoa que tá ali como líder do vocal, líder dos músicos, né, ou se tem mistério que é apenas um líder, é o líder do vocal e dos músicos. Tem mistério que, né, um é o líder do vocal, o outro é o líder dos músicos. Eles vão ter que, né, fazer uma interação ali, ver o que é melhor, né, estudar ali, né, entender a situação de cada músico, cada vocal, né, então, cara, a gente não pode fazer muito porque, mano, né, eu só tô dando, trazendo essa, relatando isso aqui, tá, trazendo aqui minha opinião. Eu não tenho voz ativa, não sou líder de vocal nem de músico, tá. Então, realmente, cara, o que eu posso fazer é... Tô trazendo esse áudio aqui pra você, né, que faz parte de uma congregação, você poder abrir seu entendimento, você chegar, né, uma conclusão, né, refletir, né, te ajudar, tá. Complicado, né, cara, porque tem muito mistério que ele vai começar, é um grupo de pessoas cantando, tem um irmão no violão, na bateria, né, vai ficar isso aí durante muito tempo, depois a igreja pode ter um crescimento e tal, se expandir, só que como já se acostumou daquele jeito, né, daquela coisa sem uma organização, sabe, então quando chega, quando a igreja cresce, né, chega realmente, pô, tem bastante músico, bastante vocal, e acaba que, pra romper aquele início ali, ou seja, aquele início, né, que tava desorganizado, é difícil, porque todo mundo já se acostumou, são pessoas que já vieram de ministérios, né, que tinha essa conduta. Se você pegar músicos e vocais que vieram de ministérios super organizados, cara, você vai ver que eles vão sentir dificuldade de se adaptar. Isso aconteceu comigo, cara, quando eu fui pra minha segunda congregação, cara, foi terrível. Lá, cara, não tinha ensaio, cara, não tinha. Praticamente não avisava a música, ou se avisava, chegava na hora, mudava, aí ficava naquela, ah, você consegue tocar esse? Ah, você consegue? Tipo assim, tá ligado, cara? É uma parada sofrível que, entendeu? Uma galera saiu de lá, eu saí de lá, uma galera saiu, entendeu? Ao ponto que até mesmo, cara, o músico contratado de lá, o cara profissional, o cara tava insatisfeito, mas o cara ganhava o dinheiro ali, então o cara ficava por causa da grana, né? Também chegou a ficar também pra, também tava ajudando a gente, né? A gente tava iniciante ali na época e tal, isso também animou o cara a ficar ali, mas o cara ficou um tempo ali, é que sabe, eu vou meter o meu pé, né? Não precisa desse dinheiro, entendeu? Também não tô meio de engano, entendeu? O cara meteu o pé. Ficou, sei lá quantos anos lá naquela igreja, ficou um tempão, entendeu? Mas o cara meteu o pé, cara, porque, pô, o cara é músico profissional, o cara vendo aquela organização, e não mudava, não mudava, não mudava, só ficar, o cara, pô, mano, chega, entendeu? Meu tempo aqui acabou, né? Sei lá, às vezes Deus deu uma direção pra ele, ou simplesmente ele percebeu, é, cara. Né? Eu já fiz o que pude fazer, entendeu? Agora é com vocês aí, entendeu? Ou seja, se pegar um músico desse e colocá-lo numa situação dessa, ele pode até ficar ali por um tempo, ainda mais se tiver uma grana segurando, entendeu? Ajudando ali o cara, né? Mas o cara vai estar insatisfeito, porque o cara sabe, o cara entende em busca, o cara sabe, cara, isso não tá legal, se não tá correto, isso tá errado, entendeu? E na verdade você não precisa nem ser músico profissional pra saber disso. Muitos músicos iniciantes, todo mundo sabe que essa coisa não tá legal, só que o pessoal não sabe como fazer ficar legal, porque o vocal vai ter que abrir mão, né, da sua zona de conforto, ou seja, eu vou ter que abrir mão do meu playback, eu vou ter que abrir mão da minha vontade, eu vou ter que cooperar com os músicos, né, ou seja, eu vou ter que, né, se o músico não souber essa música, eu não vou poder cantar, né, então isso mexe ali com orgulho, né, com o ego ali do vocal, tem vocal que é compressível, entendeu? Tem, cara, mas aí tem músico que também, cara, os caras também não têm compromisso. Eu sei que tem aquela coisa, ah, não deu tempo, né, tava trabalhando, sei lá o quê, a pessoa trazer uma justificativa, você não tem como, pô, mano, você vai tirar o cara do trabalho dele, o cara tá ocupado, se ela tá em engarrafamento, você não tem como, entendeu, mano? Mas, cara, tem gente que se aproveita disso pra não tirar, a pessoa não ouveu música direito, a pessoa, né, não deu valor, entendeu, aí chega lá na hora, né, e sai errando um monte de nota, né, ou a pessoa não consegue executar aquele ritmo direito na bateria, aí a pessoa passa um perrengue ali pra executar, entendeu? Aí a gente vê esse cenário, cara, entendeu? Eu tô citando aqui, cara, a realidade de muita compreensão, entendeu? Talvez não da sua, né, você que é da Lagurrinha, de alguma igreja, dessas shirts, né, dessas igrejas modernas, parede preta aí, mano, os caras, eles, mano, é um público muito maior que tem aí, né, cara, então os caras, eles sabem, cara, que não pode ter nenhum erro, então os caras, eles vão criar, é, regras para que não aconteça erro, e qual a regra que a galera faz? Tocar só o chip, porque o chip, cara, não varia muito o ritmo, é mais simples, apesar que pra tocar bem o chip, a galera tem que ser profissional, entendeu? Não é profissional, eu senti que tem que ser, pô, cara, um músico que, entendeu, que ganha muito, entendeu, mas tem que ser um músico bom, entendeu, pra conseguir executar o chip legal, entendeu? Mas os caras só ficam naquilo ali, praticamente os caras não erram, entendeu? Tem aquelas igrejas, né, cara, que são as igrejas mais de soul, de black music, mano, esses caras são criados ali, desde pequeno, os caras, eles compartilham o mesmo estilo musical, do mesmo gosto, então eles entendem essa linguagem, e por, pelo estilo musical dele exigir, você acaba aprendendo muito de harmonia e tal, tal, por isso que o cara vive entortando, os caras são vicios, os caras não conseguem ficar um minuto sem entortar, entendeu, mano, faz parte da assinatura musical daquele gênero, daquele ritmo, então, cara, os caras vão conseguir executar tudo bem naquela pegada, se você pedir pros caras tocar na pegada original da música, na pegada metal, né, pegada rock, pegada pop rock, os caras não vão conseguir fazer, os caras não vão, entendeu, então os caras conseguem fazer, mas é naquela pegada, tá, eu sei que tem exceções aí, entendeu, Cacau Santos, né, entendeu, mas aí são músicos de outro calibre, né, são, mano, se nem quando o Cacau Santos ali, na esquina, você pode conhecer um guitarrista top, que o cara toca muito, mas o cara, comparar o cara com o Cacau Santos, você não vai conseguir, o cara diminui, entendeu, então assim, a gente vê esse cenário, entendeu, qual a solução, cara, cada um, entendeu, é cada um fazer isso, cara, entendeu, é ter uma reunião, falar o que tem que falar, entendeu, você que sabe o que tá errado, então você tem que falar o que tá errado, cara, falei aqui no grupo aqui, ó, o problema é isso aqui, provavelmente eu não falei tudo, entendeu, vai ter uma reunião ainda, entendeu, mas já deixei claro ali, a questão do playback, a minha opinião é o seu playback, tá, sobre a questão, esse negócio, né, do, do tom, né, cara, o vocal ele tem que, né, procurar saber qual é o tom da sua voz, porque aí chega lá na hora, ah, esse tom ficou ruim, esse tom ficou ruim, o músico vai, tem que ficar mudando, modulando, né, cara, e, mano, ninguém é máquina pra ficar decorando tudo, entendeu, vamos supor que você consiga, tá, mas outro músico vai conseguir, você vai tocar sozinho, você não vai, então você tem que pensar no conjunto, então, é ideal que o vocal, ele já saiba qual é o tom da sua voz, entende, e não é uma rega, não, quem tem que saber é o músico, o músico, cara, mano, o músico, ele toca a música, se você chegar pro músico e falar, olha, eu quero sol, eu quero ré, ele vai tirar em sol, vai tirar em ré, entendeu, agora, você chega ali na hora de improviso, você acha que o cara vai decorar tudo, toque em, em, em faz sustenido, toque em dó sustenido, toque em, mano, vai ser um músico, outro que vai conseguir fazer isso, entendeu, se for uma música simples, já falei, quatro acordes, mano, três acordes, você consegue de boa, entendeu, agora, se o vocal não cooperar com os músicos, cara, não vai rolar, imagina o vocal coopera, vai ser essas músicas aqui, o meu tom nessa música é tal, meu tom, esse meu tom, esse acabou, 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 só vai ficar ruim, aí a culpa vai ser dos músicos, se ficar ruim, é culpa dos músicos, porque se o vocal falou o tom, falou qual a versão direitinho, teve lá, uns dias antes para o músico tirar, entendeu, mano, se chegar na hora de ir ruim, a culpa não é do vocal, a culpa não é, a culpa é do baterista, do baixista, do tecladista, do guitarrista, aí você transfere toda a culpa para os músicos, agora, enquanto você não cooperar com os músicos, a culpa não vai ser só deles, entende, então você quer saber de quem é a culpa, então coopere com os músicos, você vai descobrir, então pessoal, é isso, fiquem todos com Deus, na paz do seu Jesus, graças a Deus, glórias a Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.